E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso Tricolor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, receba todas as notícias atualizadas do São Paulo, então participe, comente, deixe o seu like no nosso canal. E como todos já sabem galera, o cargo de Fernando Diniz está em xeque nesse momento, o treinador não conseguiu mostrar evolução no seu trabalho e com isso galera, esse duelo também diante do Atlético de Goianiense pode ser o ponto final do treinador à frente da equipe do São Paulo. Diniz tem um contrato diferente dos demais treinadores no mercado, o treinador galera é contratado por CLT, ou seja, carteira assinada, com isso não existe um tempo de contrato e muito menos um tempo determinado para ele ficar à frente da equipe do nosso Tricolor. Com a possível saída de Fernando Diniz, outros nomes já começam a ser especulados com as preferências também da diretoria do clube. No caso de Leco galera, que é o presidente do clube nesse momento, vem com bons olhos também o retorno de Wagner Mancini. O treinador galera, que comanda justamente o adversário da equipe do São Paulo nessa quarta-feira, passou pelo clube em 2018 e 2019, conseguiu levar o time em poucos jogos às finais do Paulistão do ano passado, e inclusive ainda dando oportunidade a jogadores da base, como o Igor Gomes e outros jogadores da equipe do nosso Tricolor. Mas deixou também a equipe do São Paulo depois que o próprio Diniz assumiu o time do São Paulo. E justamente também galera, o treinador pode recuperar o seu cargo da equipe do nosso Tricolor diretamente com o Fernando Diniz sendo demitido da equipe do nosso Tricolor. Já no caso de Raí, diretor de futebol da equipe do São Paulo, vê com bons olhos o possível retorno de Paulo Tuori. Com passagem marcante também pela equipe do São Paulo em 2005, o treinador ganhou a Libertadores e o Mundial de Clube na ocasião com a equipe do São Paulo. Mas depois disso, galera, também não mostrou bons resultados por onde passou. Em 2020 também comandou a equipe do Botafogo, mas foi demitida nos últimos dias com os péssimos resultados. A Autor, galera, deseja também nesse momento trabalhar como diretor de futebol, mas é outra função também que ainda não conseguiu apresentar bons resultados. Então há uma opção aí, galera, que não agrada muito também os torcedores pelos péssimos resultados nos últimos anos. E no caso de Lugano, que anda meio sumido na equipe do São Paulo, prefere também o retorno do seu patriota Diego Aguirre, que comandou a equipe do São Paulo em 2018 sendo o campeão brasileiro do primeiro turno, né, galera. Aguirre também foi afetado com panelinha de jogadores dentro da equipe do São Paulo no segundo semestre de 2018. E perdeu também o seu cargo, faltando cinco rodadas do Brasileirão. O treinador, galera, também já foi procurado por um dirigente da equipe do São Paulo e possivelmente esse dirigente seria Lugano. Aguirre também vê com bons olhos o seu possível retorno ao Morumbi. Mas será que Raí voltará atrás na contratação do treinador que ele mesmo demitiu no final de 2018? E por último, galera, temos ainda Rogério Senna. O treinador também começou a sua carreira no próprio São Paulo em 2017, mas foi boicotado também pela diretoria do clube e foi demitido seis meses depois que assumiu a equipe do nosso tricolor. Lembrando que nesse período houve 17 negociações de jogadores que chegaram e saíram da equipe do São Paulo. O treinador, galera, não descarta o retorno à equipe do nosso tricolor, mas prefere retornar ao clube após a saída de Leco. Júlio Cazares, galera, que deve ser o novo presidente do São Paulo em 2021, acredita que Rogério Senna será o seu treinador. Nesse momento no São Paulo, Alexandre Passos também é um apoiador na contratação de Rogério Senna. Recentemente, também, Mauro César, dos canais ESPN, afirmou que o treinador não diria não à equipe do São Paulo e que a diretoria do Fortaleza sabe disso. Apesar, galera, de Leco estar à frente do São Paulo e também nos próximos três meses, acho a melhor opção para a equipe do nosso tricolor. Nesses momentos, galera, de especulações, Rogério Senna também é um nome que tem o melhor trabalho nos últimos anos e também é ídolo da equipe do São Paulo. Lembrando, galera, que Rogério Senna com o Fortaleza conquistou cerca de quatro títulos e pode conquistar mais um também na final do Cearense. Com isso, também, galera, é um treinador que já está sendo desejado e por torcedores de outras equipes aqui no Brasil. Então, aguardamos ansiosamente nos próximos dias para saber se a decisão de diretoria vai trocar ou não de treinador na equipe do São Paulo. Vai lembrar, ainda, que Rogério Senna é o nome da próxima diretoria do nosso tricolor, o que não afetaria também o trabalho na contratação do treinador nesse momento, que poderia dar continuidade ao seu trabalho em 2021 com a nova diretoria que gosta do jogador. Então, é uma boa opção para a equipe do São Paulo a contratação de Rogério Senna nesse momento. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas opções. Se você gostou, deixe o like, comente sobre esses assuntos e se inscreva em nosso canal. Então, meu forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!